Olá Bernatinho, hoje tudo bem com vocês? Hoje tem resenha de um produtinho maravilhoso que faz tempo que eu tô querendo testá-lo Mas tava difícil de achar essa linha gourmet da origem e eu só achei um, que foi o nosso café esperto Eu coloquei até no Instagram café expresso, mas é esperto, né? Que é essa linha aqui gourmet da origem Nascar Que eu vim trazer uma resenha boa, maravilhosa pra vocês, tá bom? Simples e fácil aí e vocês encontram em qualquer loja de cosméticos esse produto, tá? No meu caso, eu achei no supermercado aqui no interior, tá bom? Mas antes de falar um pouquinho dela, você já se inscreveu no canal? Então não esqueça aí de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta Pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área e agora duas vezes na semana Dia de terça e quinta, certo? E se você não me segue no meu Instagram, você tá perdendo muita coisa, meu amor Porque tem coisas que eu posto lá que não vem nem pra aqui pro canal Então segue lá o lili.bonita Tá aqui lá, você vai saber tudo em primeira mão Segue o Insta da Lili Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre o nosso café esperto Que é aí uma linha gourmet da origem Nascar pra vocês Gente, essa linha é uma linha bem baratinha, tá? Da Kelsk e custa apenas R$14,99 Além dela, eu sei que tem a de leite, certo? Também da linha gourmet Que no caso, é receitas do chefe, tá? Esse aqui é o café expresso Ela é uma hidratação de 500 gramas Hidratação branca Ela tem um cheirinho assim, meio cítrico Consistente, tá? E é uma daquelas hidratações desembaraçantes Que você sabe que eu adoro, tá bom? Bom, meninas, eu lavei o meu cabelo com shampoo Eu já usei ela já umas três vezes Eu lavei o meu cabelo com shampoo Tirei todo o excesso de água na toalha E vim passando aí a nossa hidratação Mexa a mexa E luvando com todo carinho e amor Tá? Você vai passando a hidratação Mexa a mexa E deixa agir por aproximadamente uns 10 minutinhos Ou 5 minutos Eu deixei agir 10 minutinhos, tá bom? E depois disso, eu enxaguei Condicionei E finalizei com a escova rotativa E o resultado Olha o brilho do cabelo Olha A leveza Que tá Este cabelo Olha isso E o brilho Que deu Tá? Nutriu bastante o meu cabelo Eu achei que foi uma nutrição poderosa E a gente sabe aí que o café Auxilia no crescimento dos fios Que é melhor ainda, tá? Cabelo bem hidratado Bem nutrido Sotinho Sedoso Com um brilho Maravilhoso Olha Adoro E gosto muito Dessas linhas gourmet Que promete deixar o cabelo Bem alinhadinho E claro, né? Com um brilho sensacional Maravilhoso Essa linha Origem Nasca Esse aqui É o café Esperto Pra vocês Tá bom? Ele fala que é uma máscara de tratamento Para cabelos danificados E fragilizados Recupera os fios Danificados Liberado E vegano Pra vocês que adoram aí Produtos liberados Tá aqui pra vocês Tá? E prevenção de pontas duplas Fortalece e reduz A queda Tá? Então você que tá com queda Você que quer um creme De fortalecimento Dos fios Eu indico pra vocês O café Experto Da Nascar Tá? Eles falam aqui que A mais tratamento Do café Experto Tem o poder De revitalizar Os cabelos danificados Dando a eles Mais força Resistência E o poder De hidratação Isso sem contar Que vai deixar Os fios nutridos Desde a raiz E o melhor Aqui o tratamento É expresso Viu? Esse café É mesmo Um espertinho Isso aqui É o que eles falam Né? Composição Aqui contém café Possui ação Antidade Que recupera A saúde E a vitalidade Dos cabelos Além disso Contém Propriedades Anti-inflamatórias Que previnem A irritação Do couro cabeludo Liberado Livre de Parabenos Petrolatos Pratofinas Sal Pratofinas Não Parafina Pratofinas Foi ótimo Parafina Sal Óleo Mineral E silicone É liberado Livre Desses Olhos Que o cabelo De algumas pessoas Não gostam Mas que o meu Se dá super bem Com produtos Não liberado Mas de vez em quando Aí eu trago Um liberado Para vocês Em um liberado Isso vai gente De cabelo Para cabelo Como quem me conhece Aqui Eu não sigo Essa regrinha Do liberado E não liberado Para mim Se fez efeito No meu cabelo Se deixou meu cabelo Bem hidratado Está valendo Seja a máscara Liberada Ou não liberada Certo? Então Vamos lá Bom Está aqui O modo de usar Você vai lavar O cabelo E você pode fazer A hidratação De 3 minutos 5 minutos E 10 minutos Eu sempre gosto De fazer De 10 minutos Tá? Gente Eu estou evitando Ao máximo De passar Hidratação No couro cabeludo Certo? Por quê? Porque eu estou No projeto Rapunzel Eu estou usando Muito tônico De alho No cabelo Vou começar A usar o tônico Da folha De goiabeira Vou trazer Para vocês Eu fazendo Esse tônico Então Eu estou evitando Passar hidratação No couro Como eu passava Antes Em todo o cabelo Inclusive pegando Na raiz Eu agora passo Só mesmo No comprimento Tá? O couro Eu não estou Passando E isso está ajudando Bastante A que o cabelo Cresça mais rápido A fortalecer Mais o cabelo Por quê? Porque eu não estou Entupindo Os meus poros De creme Gostava da dica? Dica sensacional Só o link atrás Né? Então está aqui Para vocês Diquinha Do café Experto Da NASCAR Origin Estava louca Para testar Essa receitinha Vou correr atrás Das outras Receitas do chefe Vou ver se eu acho Por aqui Né? Ou quando eu for Em Salvador Ver se eu acho Tudo aqui Para trazer para vocês A resenha Super baratinha Me custou R$14,99 E vocês encontram Em qualquer loja De cosméticos Os produtos Da Origin NASCAR Tanto esses Como os outros Que vocês já conhecem Diquinha boa É dica compartilhada E é isso aí Se vocês gostaram Do vídeo Não se esqueça De compartilhar Dá like Nesse vídeo Se inscreva no canal Se você não for inscrita E ativa Está bendita sineta Para que o YouTube Me avise Que agora Eu vou estar aqui Dia de terça e quinta Para vocês Tá bom? Então é isso aí Um beijo Cheiro Fique com Deus Bye Que eu fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto